Todo o torcedor do Goiás, toda a torcida Esmeraldina, eu vim aqui pedir a ajuda de vocês para que nesse ano de 2016 possa ser um ano vitorioso, que a gente possa ter essa liga entre jogador, torcida, torcida, jogador, para que a gente possa ter um ano vitorioso, esquecer o que passou, eu sei da força dessa equipe, vim jogar aqui, tinha muito receio, espero que isso possa novamente retornar para que todas as equipes que venham aqui jogar contra a gente no Serra, eles possam ter esse respeito e que vocês do nosso lado, a gente se torne mais forte. Um abraço a todos, conto com vocês e vamos, vamos que vamos, 2016 é um ano que a gente espera fazer coisas bonitas. Um abraço a todos.